Fala galerinha, beleza? Mais um dia aí ó, estamos agora no sistema de GPS, essa faixa verde ali ó, ela indica a topografia viu, essa subida, essa descida, vocês estão vendo aí o horário que eu vou chegar no cliente, quanto tempo eu vou levar, quantos quilômetros dá, o posto de gasolina mais próximo, ali estacionamento também né, mais próximo e ali no canto vocês estão vendo a minha velocidade né, a máxima é 60 e a velocidade que eu tô ali ó, vamos descer uma serra agora, Rodovia do Café, Tibagi, e a faixa verde é, ela vai dando uma, um parecer ali ó, se eu passar da velocidade, é claro que ele não vai andar ali né cara, 60 gravado né, tá andando nessa faixa aí tá bom talvez dê uma tremidinha aí, porque a tela não é muito, o suporte não é muito bom viu, o Volvo é muito bom de freio viu, freio motor não tem não, freio motor, freio normal dele é muito bom mesmo, aí pelo jeito teve um desbarrancamento, ó pra vocês verem na faixa verde ali como é que é a sistema de topografia né, vai baixando, subindo, esse aplicativo que eu tô usando é um GPS offline, chama-se Sing, 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 só que tem umas funções ali que eu comprei tá, essa é uma das funções que eu comprei, então não adianta você procurar aí que você não vai achar ela de graça, só se você comprar, o aplicativo em si ele é grátis né, mas depois tem as funcionalidades ali que você tem que comprar, ele não precisa de internet né, e é um GPS certinho, essa faixa verde ele tá indicando também né, aonde que eu tenho que ir né, você viu que ele aumentou e ali já tá mostrando uma placa lá na frente que lá tem 80, ó, que já dá pra você andar 80 tá tranquilo, tem muito movimento hoje aqui a gente tá indo pro norte do estado do Paraná viu gente, norte do estado do Paraná tem bastante gente que me acompanha por aqui viu, o Paraná e segundo a gente vê, as propagandas que é o maior produtor de alimento, alimento do mundo né, no geral, ali em cima em azul como vocês estão vendo ali ó, 23km aquilo ali deve ser a, o KM né, o KM 22, eu não sei o que é aquele 22 ali, já vou descobrir daqui a pouco, eu acho que é até onde muda de rodovia, alguma coisa assim olha lá, agora lá no canto já mudou pra, pra 80 né estacionamento é 2,9km pronto tem outras funções aí que eu vou ter que fuçar ainda dá pra largar não, se largar o bicho velho, e aqui tem que andar na lei né, ali no caminhão aí você tem o tacol, você tem o disco, etc esse guia é a faixinha verde ali, legal né, divertido, diferente um pouco ele é como o GPS tradicional, só que em vez de usar o sistema de mapa, depois ele vai mostrando a rodovia ali ó câmara de velocidade 1.0 km a frente ó, no radar bom disso tem mesmo né descurva pra esquerda, pra direita já me acostumando com o Volvo já viu demora um pouco pra vestir ele no corpo né, mas é bem mais fácil a adaptação dele que em outros caminhões tá capado frouxo pra caramba caparo ele pra ele não correr muito cadeira pra ter um radar aqui, tava falando acho que não tem mais não deduto novo e vai não se esqueça de se inscrever e dar um joinha e comentar aí no vídeo se você gostou desse sistema aí de filmagem que eu vou dar um coraçãozinho pra você, tá bom? Valeu! Tchau!